E aí eu tô indo pra dar aí com o meu negócio porque eu estou com fome sério tô com fome seguinte eu sou Max e tô aqui para começar mais um vídeo para vocês bom fui em casa buscar a câmera que agora eu acho que eu vou filmar para vocês a hora que eu tô indo para o mercado hora que eu tô vindo gravou o rolê para vocês a rotina entendeu daquele jeito e só tá muito quente eu tô depois que eu comprei essa câmera aqui velho eu não tenho um pingo de vergonha na minha cara de gravar sério eu não tenho um pingo porque se a gente for pensar e olhar porque os outros falam ou que os outros ver você nunca vai ser feliz você tem que mostrar felicidade e eu tô suando aqui já lá nossa tá muito quente sério eu tô indo para dar aí com o meu negócio que eu tô com fome sério tô com fome tem que reforçar olha o tamanho desse morro que eu tenho que subir nossa pai cansa subi tudo já tô aqui em cima Ufa essa é a padaria onde vou comer os negócios essa aqui ó valeu E aí Juninho meu brother bom não dá nem para te ver que você tá de frente ao sol tá de frente ao sol dá nem para te ver não não dá para ver oi oi Juninho manda salve agora olá meu amigo juninho fazendo o que está fazendo aí e e tomando um cafezinho da tarde daquele jeito sua dão já e cansado Sério Vou gravar Time Lapse comendo aqui pra vocês E daqui a pouco eu falo com vocês Olá Olha É Deixe o último aqui É Esquenta bem pouco Olá Valeu Mais uma aí Pra encher a barriga Porque senão O dia não vai Quase na hora de voltar já Não Três e quarenta e quatro Quase Daqui a pouquinho eu volto de novo E só Ufa Acabei Olha o meu amigo se alimentando ali Comendo um tranco gordurento ali Faz cagada ainda lá Deixa pra cair isso na mesa Olha o meu amigo aí Já já eu tô voltando Vou começar a propagar daqui a pouquinho Que jeito Nossa Pouquinho Ó Três e quarenta e oito Caramba Que sal quente Olha Que sal quente Sério Já bem que eu já tô chegando aqui em casa Fui subir meu drone ali agora Fui subir meu drone Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. 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 Egini, tá namorando ainda ou não tá nada? Pô, velho, aqui, ó Nossa Eu amo a minha mulher, tá? Cara Pô, subiu o preço da gasolina de novo, velho Tá caro? É, olha o lugar de trabalho aí, ó Nossa, cheguei, Deus a Deus É hoje pra noite, largou, né? Então é isso aí, mano Tamo junto demais Valeu, ó, caraninha Acabei de chegar aqui em casa agora Vou tomar aquele banho Meu irmão Suei e depois choveu Imagina a situação que tá meu corpo Mas tem ninguém que vai falar que tá fedendo Sei que tem, mano Eu não sou de ficar suando Sério, eu só sou quando eu tô em movimento E quando eu tô Ó, aqui, ó Falando demais, sabe? Mas agora eu cheguei em casa Eu sei que a câmera não tá É, a câmera não tá tão boa É Mas Vou tomar um banho aqui Ver uma série agora Tô na rua de baixo Aqui perto de casa E é isso É, se der todos os dias Eu vou tá gravando pra vocês A minha rotina E o meu dia a dia Nossa, não tô enxergando nada Aí, tão me vendo? Não, né? Eu sei Mas chegando em casa Vamos ver o que que vai virar A minha rotina É, não tô enxergando nada